Vamos falar de uma ciência agora que é simplesmente espetacular, apareceu lá atrás na época da Babilônia ainda. Cuiabá cedia pela primeira vez um encontro nacional de matemática. O evento acontece até quarta-feira na Arena Pantanal e reúne trabalhos acadêmicos e pesquisas na área. Semi Amauade mostra pra gente, vamos ver. Neste estande é possível aprender matemática brincando. Desafios para adultos e crianças. Francisco Camilo já estava tentando montar literalmente um quebra-cabeças com peças em diferentes formatos já há algum tempo. Você já fez? Eu acho que essa aqui já é a oitava, ainda não consegui montar isso aqui. Matemática pode ser distração também e não se resume apenas a contas ou algoritmos, por exemplo. Tem brinquedos montados aqui que vieram através da tecnologia nossa de cada dia. Nem nós conseguimos montar isso daí. Ele só aparenta ser fácil, mas não é muito não. Já viu nos jogos do Play Store mesmo que tem o pinball pra jogar, que a gente fez ele com matemática, né? Que você vai adicionando pra ver quem marca mais pontos. E pra cá tem os outros jogos de madeira, quebra-cabeça e jogos de encaixar. Só de estar aqui já é um privilégio, né? Porque a gente nem pensou que ia ter essa oportunidade. Enquanto a gente conversa, continua montando. Na hora, tô tentando. Na hora eu consigo. As estudantes são lá de Bras Norte e vieram mostrar o experimento delas aqui numa feira nacional que acontece em Cuiabá. E vem muita gente de fora, como a professora Clarice, que veio mostrar pra todos um trabalho que deu muito certo numa escola estadual, lá do distrito de Concórdia, em Santa Catarina, que tem 84 alunos do ensino fundamental. Como o nosso consumo da água é de poço profundo, essa água utilizada pela cisterna é para banheiros e pisos da escola. Tivemos uma economia de 70% de água, de pagamento de água na escola. Por quê? Porque o acompanhamento da nossa lista de pagamento lá da água, conseguimos provar que a redução foi menor no ano de 2018. Se você observar o gráfico de consumo de água de julho de 2017 a julho de 2019, o que está em vermelho é a redução de consumo. Então provamos que a viabilidade da cisterna funciona dentro da nossa própria escola. Quem acha que a Arena Pantanal serve apenas para receber jogos está enganado. O local também deu espaço para educação. Durante o encontro, acontecem aqui apresentações de trabalho e até palestras. São 1.600 apresentações de pessoas de todos os estados do Brasil que estão aqui em Cuiabá, conhecendo a cultura matogrossense, conhecendo o turismo que o Mato Grosso pode oferecer, agregando valor também à nossa capital e ao estado. Mas toda a comunidade cuiabana e matogrossense poderá estar vindo visitar o que nós estamos chamando de feira de matemática. Mais de 4 mil pessoas, incluindo estudantes, pesquisadores e professores, participam do evento que segue até o dia 17 deste mês, aqui na Arena Pantanal. Ótima oportunidade para se falar em matemática, porque assim como ela, a vida é um eterno aprendizado. Qualquer área do conhecimento, a pessoa ou o profissional que acha que já está bom, é um profissional fadado ao fracasso. Então, nós, quando aceitamos e decidimos ser professores, nós temos que saber de uma coisa, nós temos que ser eternos aprendizes. Nós temos que aprender sempre. E num evento como esse, nós temos a oportunidade de aprender. Todos nós estamos aqui tendo a oportunidade de compartilhar aquilo que nós fazemos e também de aprender com o nosso colega. E aí